Olá pessoal, eu sou Fabiana Barroso e você está no meu canal no YouTube. Hoje eu vim falar sobre a mulher que deveria ganhar o Oscar como a mulher mais cara de pau do mundo. Sim, eu estou falando de Petra Costa. A pessoa, a mulher que produziu aquele documentário distribuído pela Netflix chamado Democracia em Vertigem. O documentário ali que não mostra a verdade dos fatos, que não mostra que a Dilma realmente incorreu num crime de responsabilidade fiscal e portanto ela foi empichada, que ela pedalou fiscalmente, então que ela não sofreu golpe nenhum. Que sim, o que houve com a Dilma foi o exercício pleno do nosso Estado Democrático de Direito, que eles tantos gostam de dizer. Então aquilo foi o exercício pleno da nossa democracia e a Democracia em Vertigem só está na cabeça mesmo da Petra Costa. Vamos aqui lembrar como ela está lá indicada ao Oscar, como o melhor documentário ao Oscar de 2020. É muito engraçado a gente pensar nisso. Ela está lá no processo de captação de votos dos membros ali da academia, das pessoas que votam, das pessoas que têm influência e ela foi almoçar com o Brad Pitt e almoçar com o Leo, sim, Leonardo DiCaprio. E ali no almoço com o Leonardo DiCaprio, inclusive ela levou uma índia chamada Sonia Guajajara, se eu não me engano. Acho que para dar aquela narrativa assim, né, que os índios estão ao lado dela, que o que ela está dizendo é verdade e não, claro, que os nossos índios querem tanto aí, tantas outras coisas, que não é nada daquilo que essa índia deve ter ido viajar com ela e falado ali. Mas o fato é que Leonardo DiCaprio reclamou do nosso governo, né, havia reclamado, falado que sofreu agressões do nosso governo. Chato fica para você, Leonardo DiCaprio, que na época lá das queimadas da Amazônia, veio postar fotos que não pertenciam ali à nossa mata, colocou umas girafinhas ali. Chato isso, né? Então é melhor se informar primeiro, melhor sair dessa bolha para falar da nossa realidade, né? Não fique afrontando a nossa soberania, porque isso é uma coisa muito chata. Então, continuando, né, a Petra Costa, para captar votos, ela foi na CNN, aquela emissora de TV americana bem grande, bem famosa, bem conhecida. A CNN, ela foi lá dar entrevista para uma tal de Cristiane Ampour, se eu não me engano. E essa, e lá na entrevista, ela falou coisas assim que não dá nem para acreditar, barbaridades. Mas, ao meu ver, a maior barbaridade que ela disse foi a afirmar que, nas eleições, né, no ano de 2018, nas eleições ali do presidente Bolsonaro, que estava o Bolsonaro e o Haddad, três dias antes das eleições, surgiu uma fake news, dizendo que o Haddad, ele praticava rituais satânicos e que havia tido um bebê demônio. É tão, assim, absurdo, né, essa narrativa da Petra, dando para uma emissora tão grande americana, que fica para nós até um pouco vexatório, hilário comentar, né? Não houve nada disso. A verdade é que nós, brasileiros, estávamos cansados de não haver alternância no poder, estávamos sufocados ali com os governos, anos e anos de governo da esquerda clássica, lapetista, da esquerda social-democrata do Fernando H.C. E nós vimos no Jair Bolsonaro, vislumbramos em Jair Bolsonaro, uma alternância de poder. Então, por isso, nós nos organizamos organicamente, nós falamos ali como patriotas que somos com os nossos amigos e foi aquela campanha, né, que foi do boca a boca mesmo. E o Bolsonaro já estava na frente um mês e meio antes ali das eleições ocorrer no segundo turno e já tinha deixado o posto Haddad para trás. Essa é a verdade, né? Não existe nada disso aí. A Petra está bem louca. E ela também disse que tem empresários aqui no Brasil que pagaram a campanha, impulsionaram a campanha do Bolsonaro. Também acho que ela é uma grande cara de pau ao falar tipo algo assim, né? Porque Petra Costa é herdeira da família Andrade Gutierrez, que sim, né, está comprovado que participou da lavagem de dinheiro e corrupção e de campanhas fraudulentas, né, da Dilma e do Lula, que a família dela ali ajudou, né, até, ou incorreu em crime. Então, assim, é uma grande cara de pau ela vir dizer que empresários brasileiros estavam patrocinando a campanha do Bolsonaro de forma equivocada. Ô, Petra, bem o que seu papai e sua mamãe pediu pra você fazer, assim, está muito na cara, né? E também, o que é preciso aqui dizer é que ela também disse que existe um grupo de evangélicos que apoia o governo Bolsonaro e que persegue negros. E que também é muito estranho porque dados aí que se recolhem, é sabido que quase 60% dos evangélicos são negros e a maioria são mulheres. Então, Petra, quanta lorota você está dizendo por aí? Tudo para ganhar uma estatueta ali, né, do Oscar, mas vai ganhar, talvez, os brasileiros lhe dê um Oscar de a maior cara de pau do mundo. E que é legal também dizer que até o Pedro Bial, sim, sabe, aquele apresentador da Rede Globo, até ele ficou irritadíssimo com essas declarações da Petra e disse que Petra estava cumprindo ali o que a mamãe pediu. Ou seja, que Petra, que fica incitando ali as massas, né, de pobre versus rico, se passando ali, né, que está em favor das causas sociais justas dos pobres, né, que ela ali estava obedecendo a ordem da mamãe porque é uma menina mimadinha e que, no fundo, ali, ela não representa nem a classe dos mais pobres porque ela faz parte aí da grande elite aí brasileira da empresa Andrade Gutierrez. Então, o Pedro Bial disse que ela, que o que ela produziu ali, que não era democracia em vertigem, que era uma ficção alucinante. Ou seja, até Pedro Bial concorda que ela está, ó, né, bem louca das ideias. E aí, assim, para fechar esse vídeo, é muito importante a gente saber que a verdade, ela é contada por quem tem o poder de fala, né, quem tem ali o discurso. E nós sabemos que, tanto no Brasil como no mundo, a hegemonia do discurso está com a esquerda. Então, o Oscar, ele vem provar isso, que nem sempre se conta a verdade, se conta o que se quer contar. Então, como o discurso, né, como a cultura está na mão desses poucos, não está na mão da grande massa mesmo, nós vemos aí esse show de horrores no Oscar, né, que às vezes tem aqueles discursos lacradores. E é difícil que a Petra ganhe, porque ela está concorrendo com outro documentário chamado Indústria Americana, que é um documentário que tenta lacrar o Trump. E esse ano é eleição presidencial americana, então, realmente ali, e esse documentário, pasmem vocês, mas Indústria Americana, foi produzido por Michelle e Barack Obama, né, eles vão ali também falar de luta de classes, e contam um monte de lorota ali, e também está na categoria documentário. Então, nós vemos que esse ano, na categoria documentário do Oscar, nós temos coisas ali que não retratam a realidade, nem mesmo, né, porque pode ser um documentário, sim, ele tem que ter a beleza poética do artista, mas aí a gente já está vendo que é a visão muito equivocada, e pertinente, sim, às causas progressistas, né. Então, nós vemos uma tentativa de lacração, que está dando, nos causando muito vexame. E sim, Petra, você pode incorrer, supostamente, em crimes, né, contra a nossa segurança nacional, porque o que você está dizendo por aí é que o nosso Estado Democrático de Direito não funciona, que as nossas instituições estão equivocadas. Você, em outras entrevistas, em outras oportunidades, também atacou o nosso ex-juiz Sérgio Moro, e o nosso ministro da Justiça, atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, dizendo que ele fez o que fez porque ele está sendo beneficiado politicamente, e você afronta todas as nossas instituições, assim como os seus outros amiguinhos que andam pelo mundo aí falando essas coisas, tipo Caetano Veloso e companhia. E a gente não vai mais cair nesse discurso, a gente está aqui para falar a verdade, para chamar atenção, quando tem que chamar atenção, então, por favor, que essa informação se espalhe, né, porque não dá mais para conviver com esse tipo de informação, e a Petra está nos causando, principalmente as mulheres brasileiras, uma grande vergonha. Petra, você é um vexame, tá? Fica aqui meu recadinho, compartilhe esse vídeo, e até mais, pessoal. Até a próxima oportunidade. Beijos, e fiquem com Deus!